E agora, ah, esse programa, esse programa tá uma cariordice japonesa. Sacanagem disso, pô. Ainda bem que você tá gravando no Rio. Sacanagem que fizeram no Rio. Você viu o que fizeram com o Evandro? Não, fiquei sabendo. Vocês vão ver agora. Se liga. O Evandro tá lançando um livro.